Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Que Deus abençoe sua vida assim como a minha e de todos os nossos. Hoje teremos um vídeo um tanto quanto diferente. Ó. Deu sede na pandora. Estamos aqui no mato. ABC da Amazônia. Pato no Tucupi. Família busca pé em peso. Viemos pra cá, todo mundo almoçar. Hoje tem um barraco improvisado ali almoçado. Hoje veio o senhor Amaurinho pra cá, que é o pedreiro. E a gente veio aqui pra decidir aonde vamos fazer a casa. E pra quem não sabe, isso aqui é um sonho do pai, né? Anos atrás ele teve a chácara, teve uma terra lá, teve a fazenda também lá perto de casa. E devido às circunstâncias da vida, acabou ficando sem. E a Ana tinha um sonho de ter uma chacrinha pra poder estar indo passar os finais de semana. Graças a Deus, Deus abençoou a Ana no sonho dele e agora nós estamos aqui. As três filhas vieram pra cá pra gente decidir aí onde vai ser feita a casa, como vai ser feito. Pra que a gente possa estar vindo pra cá, passar os momentos de lazer. E o pai tendo o cantinho dele pra plantar, pra roler e tudo mais. E esse é um vídeo diferente no canal, porque eu não costumo mostrar muito essa parte aí. Mas hoje eu resolvi mostrar pra vocês. E aí aqui, ó, já tem uma plantação de mandioca. O pai também plantou, ó. E a novidade do momento é a roçadeira. A Karine que inventa essas coisas agora, esses tempos, foi a motosserra. Ela falou que o pai precisava de uma motosserra. Ela foi lá, comprou a motosserra e dividiu o pagamento entre as três irmãs. E demos a motosserra pro pai. Agora, vem a roçadeira. E aí, tá lá, ó. Agora ela já tem que pôr toda, porque diz ela que vai roçar. Não sei se vai dar muito certo isso, mas... Olha lá. Já pegou a bota, lá tá o Sr. Carlin com a dona Lúcia. O Sr. Carlin fez tudo. A gente... Eu tive que fazer aquele negócio ali, ó. Tipo, essa pecinha ali, cobrir e tal. Pra poder pedir a luz. Porque... Pra vir mais rápido a luz, tem que ter morador aqui. Então, tipo, foi feito ali pra poder pedir a luz. Uma mesa improvisada e ali tá o Sr. Carla, a dona Lúcia. A churrasqueira, a campeira. E olha onde é que tá a cozinha que era do... Do presão, lembra? Virou a cozinha do sítio. Que que é isso? Ó. Como é carneiro? A mãe não gosta de carneiro. Não gosta de carneiro. Eu adoro carneirinho. Não? Eu adoro. A carneira é a roçadeira. Essa daqui, pra quem não sabe, é a Pandora. Tem as oi, mas as oi sempre tá lá com o pessoal. Né, Pandorinha? Subutosa daqui, ó. O canteguinho. Ela vem, ela se suja tudo aqui. Olha. É, eu acho que mais umas par de época acaba pegando jeito, né? Que nem diz o meu outro cunhado, o Anderson. Se você largar ela na beira da rodovia, ali cortando a beira da rodovia, pra ele se largar os dois dias. Aqui, pessoal, era uma mata fechada, toda fechada. E nesse espaço aqui, que tá aberto, é um espaço que foi aberto pra fazer a casa. Lá já tem um poço. Tem um poço lá, já tem água. Vamos lá pra ver. Matheus, acelera o vídeo aí. E abre ali e pega isso aqui, ó. Tá vendo? Tá cheio até por cima, ó. Eles vieram buscar. O pai joga lá embaixo, abre essa tampa, joga lá embaixo, pega a água e puxa pra cima. Olha, se Deus quiser, dia 14, tá marcado pra virem, pôr a luz. O póster já tá lá, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Aqui tá o posto. Dia 14 tá marcado pra virem pôr a luz e daí, colocando a luz, o senhor Maurício já consegue começar a fazer a casa. E aí, depois que fizeram a casa, aí as ideias são enormes, né? Fazer a casa, depois fazer um quiosque, daí a gente quer fazer uma piscina. Na verdade, a gente quer fazer um recanto de família mesmo, assim. Como a gente gosta muito disso, né? Gosta muito do campo, do mato e tudo mais, da humanidade, a gente tem, né? Todos nós, as três irmãs e tal, a gente não é muito de badalação e praia, cidade, essas coisas assim. Não, a gente gosta mais do campo. Aqui, eu tô indo, é a entrada. Tá vendo? A entrada que foi aberta. A gente gosta mais do campo, então, o que acontece? A gente, né, compartilhou aí, se juntou ao sonho do pai pra poder atender esse lugar pra gente, pra final de semana, pra gente vir, pra gente ficar e tudo mais. Então, a ideia aí é que daqui pro final do ano, no final do ano, Natal, ano novo aí, a gente tem esse lugar pronto já, né? pelo menos, ao menos a casa pronta, de repente a piscina pronta pra poder tá aproveitando em família. O pai fez assim, tá vendo? Eu falei que ele soltou uma cobra e foi fazendo a entrada atrás, mas é porque quem passa lá na estrada, lá na rua, lá na frente, não enxerga aqui pra dentro, né? foi jogada aqui há tempos, atrás foi jogada em túnel pra poder tá melhor que eu na estrada. Eu vou mostrar pra vocês que eu saio na estrada. Aqui pra lá é a chácara do meu tio, da minha tia, na verdade a irmã do meu pai tem uma chácara aqui do lado, eu vizinha com a dele. E aqui, chegou a entrada tem um pé de jabuticaba jabuticaba aqui, bem na entrada. Aqui é a entrada do nosso sonho de família. A Karine já tá aqui embaixo com a roçadeira, ó. Deixa eu ver. Karine, mostra como você tá esquilosa. Ó. agora você já pegou o jeito, já dá pra ir lá na beira da estrada? Não, mas acabou com a de mim, ó. Pegou a de mim. Karine, é a hora que começar a coçar essa grama em você, você tá lascada. E a Karine tem nem nem a gente que eu tava agora. ela pegou a botina do seu Carlinho. Ó. Tá ali a dona Lucinha? Não viu se tem jabuticaba ainda? Não tem. Não tem mais? Acabou? Porque já foi época. Não. Ó a chuva. Nossa, e as coisas ficam tudo lá fora. Ó a dona Lúcia, a dona Lúcia disse que vai vir morar na roça, né, que a Tereza? pra quem não conhece aqui, a Tereza, minha tia, irmã da minha mãe. E a Tereza veio aqui conhecer o recanto do seu o recanto do seu Carlinho, que é a dona Lúcia. Poço, tem uma água e tem uma lavanda a louça na bacia, que nem no mar. Né, tia Tereza? A infância deles era assim, gente, no poço, no coisa. Como que? Lavava roupa na tábua, né, tia Tereza? Lavava roupa na tábua? Como na tábua? Meio, ponhava na no rio, e o sabão caía na água, nem a gente tinha que achar. Né, tinha que procurar o sabão, mas era divertido, não era? Hoje sempre falta, não sempre? Mudou muito tudo, né? Eu colocava a roupa no cesto do cavalo, coletora. No cesto do quê? No cavalo, no cesto do milho. Carigueiro, carigueiro. Mas lavava a roupa onde? Na beira do rio, na sanga? no tanque do bólico, no vinho, no tanque do bólico. Ah, meu Deus. E agora, mas não é tempo, a querência. Não, mas agora, se Deus quiser, já vai sair a casa, né? E já vai ficar bom. Vamos lá. Isso come? Diz a mãe que é pra mim filmar mexeriquinha pra mostrar pra vocês. Isso dá pra comer? Isso, sempre tem. Ah, a mãe que é do mato? Onde? Aqui, pessoal. Diz que é uma mexeriquinha do mato. Nossa, mas é muito pequenininha. Mas tá verde. Não, mas tá verde, não dá pra pegar. É isso aí, pessoal. Hoje o almoço foi aqui, vem as três filhas da dona Lúcia. Porque Deus livre, se eu não viesse. Mandaram mil mensagens e o seu carninho já tava brabo que disse que eu não venho aqui. Né? Tava brabo o seu Carlos. Já resmungou quando eu falei que não vinha. Ele falou assim, que adianta a gente ir lá na chaca fazer moça, a Vanessa nunca pode estar junto. Daí a família não tá completa. Se for, você não tá completa. Mas hoje eu vim. E faltou o Carlos. Só que hoje eu vim, mas faltou o Carlos. Porque o Nel tinha jogo lá da escola tal de Jograda lá e ele tinha que ir porque vale nota. E ele tá participando dos jogos. pé de gabirova. Esse é pé de gabirova. Ó, né? Não. Gente, é muito mato aqui. Muita coisa aqui. Hã? Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Aonde, mãe? O que que é? Ah, esse pé é um pé de gabirova. Pessoal, mas teve que fazer aquele negócio lá, ó, pra poder pedir a luz, né, mãe? Porque senão eles não vêm ligar a luz. Ele mora muito, porque tem que ter como se tivesse alguém morando aqui, né? Ó, aqui tá um tal de uma hora roçadeira, que a hora é a... é a... motosserra e assim vai. Aí tá tudo, ó... ficando bom. E aí URGH Legenda Adriana Zanotto